Oi gente, iniciando mais um vídeo aqui no canal, hoje é 12 de junho, sábado, dia dos namorados A gente resolveu fazer um petisquinho em casa mais tarde para comemorar essa data Não vamos sair porque quinta-feira passada agora a gente já foi comemorar a promoção do marido E hoje a gente resolveu ficar em casa mesmo, vou fazer um almocinho especial E mais tarde fazer uns petisquinhos com o marido para a gente poder curtir aqui em família mesmo E agora são 8h50 da manhã, a gente vai levar ele lá no pet shop para tomar um banho E vamos comprar um remedinho dela para a Otite, que acabou E eu vou levar vocês junto comigo, então bora lá para mais um vídeo Olha quem está aqui, olha quem vai tomar banho, essa é gostosa, né Meg? Vamos levando ela lá agora, gente, olha, veio todo mundo Todo mundo levar a Meg para tomar banho, olha que dia maravilhoso, gente Olha aí, dá fila para tomar vacina, já já chega a minha vez Se Deus quiser Aí depois perguntam porque que entope, né gente? Olha só esse córrego, cheio de lixo Meu Deus Olha que academia mais linda, gente Enorme essa academia, não é caro, olha, 59 reais mensal Pena que é um pouquinho longe da minha casa E aí, estamos chegando no pet shop, né meu amor? Vamos tomar banho? Vou largar Vou largar, filha, vou largar Cuidado, Júnior Entra no carro, mas eu já sabe que vai vir para cá, gente Olha, pet vida, vem aqui para ela tomar banho Variedade de coisas Olha o pentinho de pentear, 18 reais Olha o picolézinho, vai Muita variedade Visão linda que a gente tem daqui Da vila, olha longe Que engraçado, é que parece que o Rio Azul Parece até que o Rio Azul, né? É, parece que o Rio Azul Mas é quando vai ver uma água preta Que só por Deus É do Rio Negro Lindo Esse aqui foi meu presente de dia dos namorados, ó Eu preferi comprar um remedinho dela Do que ficar gastando dinheiro com qualquer coisa Que eu nem preciso Então, ó, vou cuidar dela E já já ela chega do pet shop Que entregou, que entregou Olha, olha o laço Ai, tirou Novidade, né? Que você tira tudo, arranca tudo Que coisa linda, meu amor Olha que coisa linda O bolsinho desse sábado Do dia dos namorados Tinha que ser um pouquinho especial Ó Temos salpicão Delicioso Arroz Saladinha E um refrigerante Que hoje pode Bora almoçar, né? Olha que bacana Esse ano não tem Por conta da pandemia Não tem festa junina lá no clube Aí eles fizeram essa bolsinha E colocaram algumas guloseimas junina Pra dar Olha que bacana Mas aí eu acho que você teria Você tinha que fazer um cadastro antes Aí meu marido fez Foi lá buscar hoje É tarde, ó Petit top junino Vila Buriti Arraial da família naval Olha, vem esse bolinho aqui, ó De milho Já vai ficar pro café da manhã De amanhã Vem, ó Cachorro quente Cocada Vem também Duas sopinhas de Dois caldo verde Que eu tô mostrando isso aqui agora Porque eu quero atacar esse caldo verde E pipoquinha Que a outra já pegou aqui, ó Duas Vem a quatro Peguei dois Amanhã estamos abastecidos Pro café da manhã Isso aqui eu vou comer agora Mas tá lá no microondas Tá com uma cara Ótima Comecinho de tarde E eu já vou começar a fazer os preparativos Do petisco Que a gente vai fazer aqui em casa hoje Vou já colocar o ovo de codorna Pra cozinhar Minha filha disse Que vai descascar pra mim Vou também colocar O novit de queijo Que é uma delícia, gente Eu só uso esse novit Pra fazer petisco aqui em casa Vou colocar nercai Vou também fazer uns cubinhos de queijo Temperado no azeite No orégano E flores de salão Que o marido vai fazer E eu vou mostrar Como é que ele faz pra vocês Aqui no vídeo Pra ficar um charme Sein eyes of mine Ovinho de codorna Queijo Corégano Azeitonas Salame Ovinho de queijo Molinho rosê E vinho Expectativa Realidade Pra quê? Pra Beluta Dia dos namorados Mais romântico não há Né? Ah é A florzinha foi ele que fez E a Meg tá doida pra comer o ovo Pode atacar, gente Olha minha companheira Que não me desgruda Dá tchau, filha Tchau Vou finalizando o vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado De passar esse dia com a gente Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho de notificação Deixar seu like, seu comentário Pra me ajudar na divulgação Venha fazer parte dessa família Aqui no YouTube também E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau